E aí, Adboy, as bichinhas como é que tão, ó, as pintadas, ó As pintadas, esse aqui é o macho, tá vendo as pintadas como tão bonita? As pintadas, deixa eu ver, aí tem esse cinza aqui, ó, cinza, outro cinza ali E essa daqui, e esse pintadão aí, tá vendo? É o macho, ó Tá vendo, é um pintado, aquela dali, tá vendo? Deixa eu ver, deixa eu jogar mais aqui, esse daqui cinza, tá vendo? Esse caboclo aqui, ó, ó, cinzinho aqui, ó Tá? As pintadas aí, ó, tá linda Tá vendo? Olha aí o pintadão, olha o pintado, ó É o macho, ó, como é que tá bonito A cinza aqui, ó A turminha aqui, sua aqui Valeu, Adboy? Passou pra poder ganhar mais um pouco Essa pintada não é sua, não Só essa aqui, ó, pintado, a cinza A cinza, deixa eu ver, deixa eu ver Aliás, as pintadinhas ali, ó Esse aqui também é um cinza macho, ó Tá as pintadas Vendo aí, ó Olha o caboclo aqui, ó Não tá bonito, Adboy? É isso aí, tá bonito, tá bonito Olha o cinzinho Não tá bonito, tá pintado Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau